Que os nossos nunca sejam delas, e que se um dia os nossos forem delas, que brochem. Lari balabarro, se entro lá dentro. Como é, Anangélica? Por que você tá me chamando de Angélica? Como prêmio. Hoje eu vou te mostrar uma coisa. Morango. Oi. Sim, o que você tava falando? Acredito mesmo. Você precisa fazer bico o tempo inteiro pra conversar com as pessoas. Pisou no seu pé? Cacá faz bico. Cacá faz bico. Aí, ó, pisou no seu pé. Deve ter uma explicação, é sério. Deve ter, deve ter. Pisou no seu pé? Nos férias. Nos férias. Não, vem cá que tá com o dedo machucado, vem. Não, vem. Vem, Serginha. Lia. Eu não vou perguntar Cacá, porque Cacá, ela sempre é do contra. Vem, Cacá, vem. Perguntar você. Eu não amo, vem. O que? Eu falo assim. Fazendo bico também? Assim. Cacá não fala mais que eu. Cacá não fala mais que eu. Soitinho. Com biquinho? Sim. É. Eu que tenho descendência francesa. Na TV então, é que parece uma pirralha mesmo. Toda uma gurizinha. Eu? É. Ele falou, mas é porque é branco e preto, não é? A gente, você comer, você come muito igual a criança. Uma coisa assim. Fazendo... Que isso. Hum? Eu acho bonitinho. Ele falou, ah, você come com gosto. Todo mundo fala em casa. Se dá pro apetite vendo eu comer, porque eu fomeava, né? Hum? Só que esse é esse que eu não queria ver. Olha você ali, Lia. Já roubei esse. Que língua, Lia? Que língua, Lia? Uff! 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 Você tá louca? Calma sua boca, cuide sua vida. Ah, ser lindo, Juê. Ó! Olha... Olha! Você tá louco! Você tá louca, você deve estar me citando. Fala pra ele. O Serginho é hétero, viu? Ele é hétero, eu já falei. É, 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 é. Ai, é, é. Ai, é, é, é. Fala sério, agora. Ele tem uma filha chamada Clarissa, ele foi para os 16 anos. Ai, menina. Ele ficou bom. Cé, como é que é o nome da sua filha? Clarissa. Que filha, mentira. Me cita! Deixa eu dar uns beijos na sua perna, porque vai ver a sua cara. Olha pra cara da Maróica. Quantos anos ela tem, Cé? Menina, deixa eu beijar! Não consigo, faz cócegas. Quantos anos ela tem? Quatro. É sério? Clarissa. Olha, Cedinho. Por favor. Não, Cedinho, por favor. É sério. Para, cão! A mulher deve estar até hoje arrependida, porque... Não, não, Bi, não. Deixa eu te ali e para. Vai na casa da cama. Posso deitar aqui? Pode. Não acredito. Que engraçado, assim, que diferente. O que? Ela não tem filha, é uma mentira. É pai, sim, meu. A menina é loirinha, de cabelo cacheado. Eu acabei de falar, meu. Deve ter saído com uma menina e ter engravidado. A mãe dele que pediu pra ele assumir, meu. Nem tá registrado o nome dele. É verdade? É isso? Acho que não. É que, amor, a gente falou que a gente espalha um bato de cada um. Você conhece também? Vários gays. Eu espalhei que ela ficou com um cara de 40 anos e ela falou que tinha uma filha. Isso é mentira. Sabe o que eu acho que você deveria fazer? Em vez de você se maquiar, quando a gente sair daqui, daqui a um tempão, deveria se preocupar em fazer tratamento na sua pele pra ela ficar totalmente homogênea. Pra ela ficar parec... Porque você é muito novo. Pra ficar parecendo que você tá maquiado de tão linda que sua pele vai ficar. Entende o que eu tô falando? Uhum. Quando você sair, faz isso. Você é muito novinho. Pra você ficar com a pele, meu. Não. Mas você gosta de maquiar, não por causa que minha pele eu não gosto de minha pele. Não, mas você vai entender o que eu tô falando. Você só vai precisar passar blush. Imagina. Mas você gosta de maquiar. Você gosta de ficar maquiado? Uhum. Mas por quê? Mas eu não maquiei porque eu quero esconder alguma coisa. Eu gosto de ficar maquiado. Mas pensa que a tua pele pode ficar tão linda quanto a tua maquiagem deixa. Você gosta de passar maquiagem? Entendi. Nem só corretivo e o blush? Você não conseguiria sobreviver? Só passando corretivo e o blush? É pra você tentar. É pra você tentar aqui dentro, isso. Mas aqui você não vai ter produto pra tratar a pele. Pra ela ficar do jeito que você gosta de viver. Porque eu sei o que você tá querendo.